Fica! O cabra fica desconfiado, igual a cego que tem amante. O cabra é o tempo todinho, o cabra sem saber. Não é que um cego que tem amante, ele vai andando, qual é o momento que ele pode levantar a faca? Ele não tá nem vendo. Eu nunca imaginei o cego com amante. É, é. O cego ele vai andando aqui, no metrô. Eu tô imaginando agora. Amante, puta pra caralho. Desconfiado pra caralho. Tu é doido, desconfiado. Mas a gente aprendia tudo em cabaré, bolão. É, aprende, aprende muita coisa. Porque o cabaré, antigamente, não era como hoje. Por exemplo, a pessoa vai... Hoje, as faculdades acabaram com o cabaré, né? Sim. Aí a gente... É verdade, né? É. A faculdade dá o cabaré. Hoje tem as unisquinas, né? Que acabaram com tudo. Aí, você antigamente, você ia pro cabaré? Você ia jogar sinuca, jogar baralho, escutar juquebox, escutar os mais velhos, contar as histórias. Bater papo, isso que eu ia falar. Bater papo. Não era só acasalar, não. Não, não era. Brincar com as quengas, fazer resenha. Isso, era. E antes de ir, por exemplo, lá na rua, tinha uma menina que ela... A mãe dela era quenga, certo? Certo. Mas ela não sabia, no começo. Aí a gente chamava ela de Pinóquio, porque ela foi feita por vários paus, né? Aí a gente... Bola, você sabe como é que o Pinóquio morreu? Diga aí, moção. Pinóquio foi bater um abrão e pegou fogo. Esquenta. É madeira, velho. É muita funerária, velho. É a primeira panela de Pinóquio. Esse que Pinóquio foi no putê, não dá problema de cupim, né? É, exatamente. Se não usar camisinha, né? A gente tinha as quenga-amiga, por da gente. Eu tinha uma amiga minha que era Lili Suco de Graviola. Agora diga por quê. Por quê? Ela tinha um corrimento no tabaco de encher poncheira aqui, assim, era. Aí chamava ela de suco de graviola, sabe? E mantelada. Aí tinha uma gordinha lá, rapaz, que era engraçado. Gordelícia. Era. Gordelícia é bom, pô. É, aí o apelido dela era Rosemary, por causa daquele filme O Almo é Cego. Não tem? Tem. Acabava ficando bebida, era dessa finura, rapaz. Era só tu vendo. Tu teve uma namorada bem gordinha também, não foi? Tive, rapaz. Eu me apaixonei demais. Na festa de padroeira, eu chamava ela de Cururu. Cururu é um sapo que você joga só. Você é gigantão, né? Gigante, grande mesmo. Aí eu era muito apaixonado. Apelido carioso, né? Cururu. Dançando com ela aqui. E tava ventando muito nesse dia. A gente no interior tem muito medo de tomar café quente e sair no sereno, que vocês chamam aqui de friagem. Friagem, é. Porque entorta a boca, dá um ramo. Fica, dá. Entendeu? Se a mulher for com quem? Vai fazer um boquete de trivela, né? Não dá certo. Então entorta mesmo. Você fica com a cara parada. A Ayrton Senna teve isso. Ele dá uma parte da cara dele. Por causa de gente teve. Isso é perigoso. O Natanzinho teve. Foi também, né? Aí o que acontece? O problema é que muito velho, de noite, por exemplo, lá, Damião dos Cocos, esse velho do meu interior, tinha dinheiro e tudo. O Damião. Ele tomou um café quente e saiu pro sereno. Pegou friagem. A boca dele entortou. De noite o velho vai tomar o quê? Sopa. Era ele tomando sopa e a dona Zé Finha, a mulher dele, ele ia esfriar a sopa e fazia... Aí a dona Zé Finha fazia... Esfri só a sua e deixa a minha quente. Porque ele esfriava a sopa dos outros, né? Ele jogava o vento assim, né? Aí o que acontece? Esfri a sua. Esfri a minha, caramba. Era o Boca de Cuxicho, a gente chama a recora e você que tava com o Cuxão, com os outros. Você tinha que ter assim? Aí eu dançando com ela, sabe? Com Cururu, porra. É, eu pego aí o MFM, mesmo canal. Aí eu aqui, eu tava dançando com Cururu e tava dando um vento muito grande, eu com medo de friagem, de tudo. Tá. Aí eu dançando com ela e parecia que eu tava agarrado no Ford Caio, protegido aqui. Parecia um Finha de 500, ela. Finha de 500, sim. Abraçado, eu era apaixonado por ela, sabe? Aí eu dançando aqui com ela e tudo aí. Ela fez assim, amor, eu tô gorda. Eu disse, tá nada, bebê. Você tá no grau. Eu dançando, eu tava com o maior valor dançando com ela aqui assim. Aí ela disse, diga no meu ouvidinho, seja romântico, diga que eu não tô gorda. Aí eu disse, você não tá gorda não, ouvidinha. Ela disse, agora diga no outro ouvidinho. Eu disse, não, não vou deixar a volta toda. Não tem pra que isso, não. Eu já esqueci a sua vida aqui. Eu já falei num. Eu já falei num. Não tá dando essa volta toda não. Isso aí, que lasca. É bom, eu era apaixonado. Essas gordinhas, não, muita coisa gente. Tu é doido de cabareza. O problema é a conta do lanche, né? Tem isso também. Como é que é o nome do lanche lá que a gente foi em Campina Grande? Abraço pra aquela galera. Sim, lá da praça, do trailer, aquela praça. Praça da Bandeira? Praça da Bandeira. Trailer lá da galera da Praça da Bandeira. Ali é o maior passado de troco do Brasil. Os velhos, coro do coro do ovo aqui assim, ó. Tem que encostar no ovo, chama passar o troco. Fica na praça. Eles assistem a gente pra caramba. É verdade, mandaram mesmo. É. Eu não queria pagar o lanche. Contando o troco. Verdade, que você não pagou o lanche. Não, eles queriam. Você comeu e não pagou, é verdade. Não, paguei, pagamos. É que os caras foram legais. E eu te falei que esse cara, o que aconteceu, bola? Eu tava com a fome do caralho. Esse aqui. Vou te levar na praça da Bandeira. Esse aqui não, esse aqui só na cachaça. Cachaça, é. Não come nada. Não, nada. Depois que eu começo a beber, meu amigo, não tem quem para mais. E na festa, esse aqui, a gente foi embora o que? São uma e meia, mais ou menos? Fome. Mas não tem coisa que comer na festa? Não, a gente ficava bebendo. Ah, entendi. Dá o camarote. Não tem comida, é beber, pô. Aí, aí esse aqui, vamos embora, vamos paixar na praça da Bandeira. Aí esse aqui ficou lá bebendo, até meio dia. Foi. Cara, a gente foi pra feira ainda com os caras. É, esse é louco. Aí, vamos na praça, fui na praça, cara, foi muito engraçado. O moleque, que é uma família, um pai e os meninos trabalhando juntos, é muito legal. O cara tava assistindo o Tica. Caramba. E me viu. Mano, a cena é maravilhosa. Ele ficou assim, olhando pra mim assim, nem fudendo. Que demais, meu. É não. Um abraço, pai. É não. É não. Nem fudendo. Que demais. Eu não lembro o nome lá do trailer, mas manda um abraço. É o gordo lá. É, o Luiz Cabelo, o estilo dele aí com a pina grande. O pai dele é tão grande, né? Diz que ele é anão da NBA. É. Jogar no time de baseado do Chicago Bulls lá de Campina Grande. Eu mando o Bruno do que lanche lá. Mandei um x-salada, né? X-salada. X-salada. Não tava, não tava podendo comer isso, mas, na hora da fome, né, meu irmão? Vai até merda. Uma e meia da manhã, né? É doido. Acabou demais. Nem pra me levar num lugar diferente, a emoção. Foi mais uma e meia da manhã, todo mundo tá na festa, não tem ninguém. É lógico. Aí vai dar aberto só o, aquele fudito, aquele era melhor, aquele que passa da bandeira, pô, já joga o dominó de manhã. Agora, eu tava com o teu motorista, como é que eu nomeo teu motorista? Carlinho. Gente boa, Carlinho. Que cara legal. Cara legal pra caralho. Carlinho, abraço pra você. Aí ele passou numa cidade, eu tava, eu saí de carro, de Campina Grande, eu queria entender esse episódio que tem lá no interior da Paraíba. Eu tava passando com ele, um monte de cidadezinha, né? Aí eu vim pra onde? Mas eu vim pra pessoa. Ah, tá, tá. É, porque esse aqui acertou legal na passagem. Aí, você pôs pra passar de ir de volta no mesmo dia, já pensasse. Não, a volta ele mandou pra eu chegar antes da hora que eu cheguei. Entendi. Eu cheguei em 4 da tarde, a volta ele comprou 9 da manhã. Entendi. Ele fez uma coisa legal. Entendi. Aí eu passando com o Carlinho lá, na cidade ali, naquela cidadezinha pequena, na cidadezinha, aí ele virou pra mim e falou assim, essa cidade aqui, você não pode entrar que tem piolho pra caralho. Eu falei, que porra é essa, cara? Na cidade? Porque as crianças tem tudo piolho. Ele falou que é uma cidade do piolho, eu não entendi. Falei, como tem piolho? Não, essa cidade aqui, ela tem surto de piolho. Eu falei, como assim, cara? Meu primo Cabeto morou lá nessa cidade, aí o pai dele, ele disse, papai, eu queria um animal de estimação. Isso, de jeito nenhum. Quando passaram, você pegou piolho e matou tudinho. Então, não cuidou? Não cuidou? Não cuidou. Aí ele falou, como assim? Porque tem as histórias, né, do povo piolhento, As lêndias, as lêndias, que o povo conta. Cada cidade tem um, existe uma rivada, porque a Paraíba são 223 municípios, num estado pequeno. Então tem cidade que fica a dois minutos de viagem da outra. Entendeu? E tem uma treta. Rivalidade, demais. E ele tava bronco, falou essa aí pra mim. Eu falei, como assim, cara? Comi o... O Rian. A tapioquinha. A tapioca lá, a tapioca é boa, a tapioquinha com queijo madeira. No nome do coroa até, eu esqueci o nome lá. Irmão Firmino, né? É, irmão Firmino. Come muita tapiocazinha lá. É bom. É diferenciado. Você tem que ir com o tempo, Rafael, pra vocês. Fortaleza, aí o gostosinho me levou comi a cuscuz, velho. Que coisa espetacular. E o churrasco que você aí fez? Puta merda. É zoada, é zoada demais. A gente lá, a gente não para não, sabe? É 30 dias de tirinete mesmo. Não aguenta, velho. A Paraíba é um estado... Não, o Nordeste é loucura, loucura. Aí das festas, o futebol, tudo vira zoada lá, entendeu? Inclusive o Moção tem estudado muito sobre o futebol nordestino, né Moção? É mesmo? É, tem uns times bacanas lá, entendeu? É porque essa mistura todinha que ele tava dizendo, por exemplo, a gente tem o Arsenal de Jucurutu, o Milan de Florânia. é. Caraca, isso aí. Tem o Al-Rilau de Itabaiana. Tem. É. Os caras botam o Cachoeira, o Manchester de Cachoeira do Sapo. Manchester de Cachoeira. O Manchester de Cachoeira do Sapo. Aí eles fazem tudo isso aí, por exemplo, foi jogar o Arsenal de Jucurutu contra o Milan de Florânia. Não diga aí a escalação do Milan de Florânia. O Milan de Florânia, o pai de Zé Fabiano Cabeção, ele foi fazer um exame da cabeça, tinha piolho do tamanho de um cagado na cabeça dele. Os caras contrataram um drone pra fazer assim uma farredura. O pai de Fabiano, ele era goleiro do milho. Os caras chamavam ele de mão de lodo. Toda bola que isso, por exemplo, entrava, sabe? Um mão de lodo. Lá tinha o goleiro esquerdo. Tinha dois goleiros do time, era tão ruim. Dois goleiros. Dois goleiros. O time jogou contra o vento, perdeu dois a um. Era fuleiragem. Fuleiragem. Tinha um goleiro do outro time, que era Manuel Noia. Não tem o Noia, né? É o Noia, porque ele fumava maconha enquanto tava no gol. Enquanto a bola não via, ele dava um tapa. Lá de Oricuri, do Polígamo, né? Aí você tinha o Canela de Foz, tinha o Dorme Sujo. Canela de Foz. Tinha um atacante matador, que era o Detefon, que era desse time também. Era bacana, rapaz. Aí a gente faz lá a Champions League. Esse era o Manchester. Você tinha todos os times, o time era bacana, os times do interior, porque é aquela rivalidade, você fica na beira do campo, no campo de barro. Aí tem um isopor, que os caras botam ali, e o cara fica com um facão. Se o cabo errar uma bola, ele tá lascado. É o dono do time. Com um facão na mão. Com um facão na mão. O cabo não pode errar nada, não. Agora aquele time da Colômbia, se lembra que o cabo se lascou? Mataram o cara, o zagueiro. Ele fez um gol contra. O zagueiro era o nome daquele zagueiro, que cavava o pé do cabo. Ah, o Chibanca. Era o grande Chibanca. Tu é doido? Chibanca. O cara da Caneleira jogava com duas telhas na canela, o bicho era... Era, pô. Era caceta, mano. Pressão. Você tava falando em Zico. Tem uma história boa que foi jogar um jogo... Zico craque, né? Aquele jogo para o NF100, né? Aí Zico foi jogar. Aí deu uma falta. Aí o goleiro mandou fazer a barreira. Certeza que era. Aí ele pegou e virou para o gol. Aí o goleiro fez... Olha para ele, para pular. Aí só tu que quer ver o gol, é? Eu quero ver também. Zico, não era certeza, não era? O cara de coça, certeza. Chibanca era o pão. Era pênalti. Era, os cabelos eram para cacete lá. Aí tinha esse negócio de futebol, né? Eu boto a fogo esse ano, parece que vai, né, Carioca? Tá parecendo, né? Ou joga contra o São Paulo. Eu vou lá assistir, eu acho, uma cachaça. É. Eu sou vascaíno, eu sou fumo. Eu gosto de ver o jogo do jogo. Mas o Vasco tá reagindo, tá? Você é vascaíno, velho. O que é que eu digo? Porque o Vasco... Eu quero, velho. Vovô Lorival, isso meu avô, cara ignorante. Porque você tira a foto da camisa do Vasco. Você fica triste. É melhor ser rapariga do que ser vascaíno. Porque a rapariga ainda recebe para tomar no cu. Nós não, entendeu? É o cão. Mas que caraca, você foi virar vascaíno. Você recebe para tomar no topo. É melhor uma queda de moto, né, Bola? Do que ser vascaíno. É melhor jogar dominó apostado com o Lula. É, não ganha, né? Eu disse assim, é melhor acabar passar quatro dias no quarto branco com o Bolsonaro dele conversando no pé do livro do que ser vascaíno ainda. É melhor casar com Marina Silva. É melhor. Ah, Marina.